Chegando! Tem a luz, filho de onde? Pegadinha do Moção! Pegadinha do Moção é a teia! É a teia agora o seu rádio! Vamos ver se esse daqui pega lá também! Se ele tiver só pegadinha, manda pra cá que a gente destrinça! O véio aqui sabe! Deixe com o véio do véio! É o Carlos! Oficina é o Casca de Filho! Vai tá chamando isso! É o Casca de Filho! Alô! Oficina do Carlos! Alô! Alô! Alô, boa tarde! Boa tarde! Rapaz, eu gostaria de falar aí com o Carlos! É ele! Ô Carlos, tudo bom rapaz? Tudo mais ou menos! Ô rapaz, é porque eu... Tô falando aqui, é porque eu tinha ligado uma vez pra você, sabe? Aí eu tô ligando rapaz, até... Deixa eu baixar aqui... Baixa aí, minha surpresa aí! Rapaz, sabe o que é? Você já tá sabendo! De que? Rapaz, diga logo que ainda tem um motor pra terminar hoje! Pra entregar! Eu digo! Diga rapaz, ligeiro rapaz! Eu tenho... Eu tenho que fechar o motor e dar hoje! Não rapaz, sabe o que é? Porque eu... Ah, eu não sei, né? Porque... Eu posso dizer? Diga rapaz! Já tá... Já tá... Não, é porque às vezes aí eu vou dizer a pessoa... Fica assim com raiva e tudo aí eu... Vai com raiva de quê? Vou ter raiva de quê? Não, é o seguinte rapaz! É o seguinte rapaz! É o seguinte! Eu acho que você tá sabendo! É o seguinte! Já... Já cicatrizou! O quê? Não tá melhor não! Melhor de quê rapaz? Você não botou remédio não! Remédio em quê rapaz? Não casca de ferida! Mas... Mas... Rapaz! Eu já tô sabendo quem você é, seu filho da... Casca de ferida? Se... Ah rapaz! Você de novo rapaz! É rumão que tá falando, casca de ferida! É você mesmo, seu filho da... Você... Já telefonou aquele dia pra mim... Enchei meu saco! Não liguei pra ver se você não queria um mestreolato... Pra passar na casca de ferida! Pra passar do... Céu rato! Seu... Seu... Seu merda! Casca de ferida! Pera aí rapaz! Casca de ferida! Aí também já é demais! Demais! O que é demais? É você! Olha! Eu vou te pegar! Meu filho de rapaz! Casca de ferida! Pera aí! Eu ligo pra... Pra lhe dar um remédio cê fica com o fato! Casca de ferida! Ai fica é seu! Quando eu pegar seu bosta! Pera aí casca de ferida! Seu baitola! Casca de ferida! Vai tomar do c... Por favor! Seu baitola! Cu épáis! Tio caduic.. Que o bem? Seu baitoli! Ersch? Negó.. 똑같ão não! Descer, Para o outro Quadrante ókido! Qu casino dira!